Entra aí, pode ficar à vontade. Ai João Pedro, arranja alguma coisa pra comer aí, cara. Pode ficar à vontade. O bobo lá tem pão, tem cerveja. Vai, né? Vai sim, né? O cara tem minha nenhuma não, velho. Vamos brindar, vamos brindar. Ô Lenkaz, hein? Foi estranha, velho. Fica pra essas estrelas. Mandei te falar. Por que você tá com medo de abrir a parada lá, cara? João Pedro, primeiro a gente tem que acertar essa dívida nossa. Não é assim não. A gente não vai abrir uma mercearia qualquer, não, cara. A gente vai abrir uma boca de fundo. O que tem, cara? Eu já te falei que tem uns velhos lá, uns mandos na hora. O pessoal lá de cima vai morrer de medo da gente. Sabe por que você tá nessa dívida aí? Sabe por quê? Porque você é um medo, tem medo, cara. Você é um covarde, é um trouxo. Você sabe por que eu tô nessa dívida aqui? Você sabe por que eu tô nessa dívida aqui? Porque você, você que tá usando droga, não paga. Depois eu tenho que acertar suas contas lá em cima do morro. Fala aí, ô senão de droga, ó. Para de mandar eu trazer droga pra cá pra dentro de casa, hein? Minha mãe hoje pegou, caraca, falou pra caramba do meu filho. Falou pra caramba. Eu não mandei você trazer droga pra cá, não, cara. Quando for assim, você esconde de qualquer lugar aí. Cara, o único lugar que tem pra se esconder aqui em casa é dentro do meu casaco. Foi onde ela achou. Aí, João Pedro, o que tem os caras que você falou que podia agilizar essa situação pra gente? Ele agora não pode. Cara, fica tranquilo. Olha só. Em 24 horas eu arrumo a tua grana. E fala mais baixo porque ele tá todo meu irmão. O outro vai ficar latindo lá pra minha mãe, entendeu? João Pedro, vamos sair daqui, cara. Porque é muita escada, cara. Bora lá, pegar um sininho lá. É. É o carro. É o carro. Vai, é o carro. Vai, é o carro.